... Independente se ele estivesse aqui ou não, eu ia dar o meu melhor para ser titular da equipe do Corinthians. Agora nós que estamos chegando, nos é dada essa oportunidade de também marcar a história nesse clube Temos uma estrutura, temos uma camisa, um grande clube E com certeza a capacidade de também marcar nossa história no clube com títulos E deixar nossa marca aqui também